Começa mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 3 de outubro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse no último domingo que o primeiro turno das eleições foi marcado pela redução do número de votos brancos e nulos. De acordo com o tribunal, entre os 80% dos eleitores que compareceram às urnas foi registrado um número de 4,20% de votos brancos e nulos. Nas eleições de 2018, o índice foi de 8,8%. Sobre o dia de votação, o presidente do TSE considerou que a Justiça Eleitoral cumpriu a missão de garantir a segurança e transparência das eleições. Após a definição de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os dois candidatos, a presidência da República, se diz preparados para o segundo turno. Lula fez uma fala otimista sobre a continuidade da campanha, abre aspas. Vai ser a primeira chance de fazer um debate tete a tete com o presidente da República. Vamos deixar o segundo turno para debater, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos. Em entrevista, Bolsonaro destacou que serão quatro semanas para mostrar à população as consequências negativas do isolamento social devido à pandemia e da guerra na Ucrânia, na economia do país. Abre aspas. O segundo turno das eleições será no dia 30 de outubro. Após ser reeleito o governador de Goiás, Ronaldo Caiado agradeceu os eleitores e falou sobre mudanças em programas sociais do Estado. Caiado explicou que uma das prioridades da nova gestão é avaliar qual programa está surtindo efeito em cada região do Estado, priorizando a educação. Durante a entrevista, o governador foi questionado sobre o sucateamento dos ônibus do eixo Ayanguera e ele disse que deu entrada no processo de compra dos ônibus elétricos, mas a licitação foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até mais. Tchau, tchau.